Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro, centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um. Décimo sétimo batalhão da Polícia Militar, nesse momento vamos falar sobre uma ocorrência de ontem. Uma guarnição foi comunicada via 190 que tinha uma pessoa aí ameaçando uma outra. A guarnição rapidamente saiu daqui e foi direto ali a rua 4, aonde encontrou a pessoa que, no júri local, mesmo assim a guarnição conseguiu encontrá-la, que fez aí uma revista e encontrou um simulato. E olhando para a varanda viu uma movimentação rápida, né? E aí a guarnição agora entrou e encontrou uma vasilha com substância nágua de cocaína. Essas duas pessoas foram detidas e levadas para a Polícia Civil para fazer aí averiguações e dar aí procedimento nesse caso. Então, um trabalho aí do GAP, juntamente com o décimo sétimo batalhão, fazendo todo esse trabalho aí na apreensão de um simulato e também uma balança de precisão, um smartphone Samsung e também uma vasilha contendo aí substância nágua de cocaína. Isso aconteceu ontem, um trabalho do décimo sétimo e também do GAP. Lembrando também que você vai ver algumas imagens do trabalho do décimo sétimo fazendo aí barreiras em todas as cidades. Flávio do Oeste, Quatro Marcos e também Porto e Esperigião. Esse é o trabalho da Polícia Militar na nossa região. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.